Tirando o cara do BBB que queria ser famoso e ninguém sabe quem ele é, todo mundo que senta aqui fala que não queria ser famoso e acabou acontecendo. Você tinha essa vontade de sentar aqui? Sacanagem. Você tinha essa vontade de ser famoso? De ser famoso, não. Nunca foi uma coisa assim que eu planejei pra acontecer. Acho que a música mesmo é que foi me levando, sabe? Acho que o principal é fazer música. Quando eu tô no meu momento de lazer em casa, sozinho, tô fazendo música. Tô no estúdio, tô cantando, tô produzindo. Então, eu acho que a música me mantém muito mais vivo do que o retorno que ela me traz, sabe? Maravilhoso. Porque, às vezes, a pessoa tem que abrir mão de algumas coisas. Eu abri mão de mais de 12 DSTs, quando eu fiquei famosa. Você, às vezes, não pode mais cagar num banco, você não pode mais chutar um idoso. Ah, eu cago. Todo respeito aos bancos. Eu cago. Você caga? Cago, até na rua. Cagar vai segurar a vontade de cagar? Não tem como, até na rua, até aqui atrás agora. Bateu, a gente solta. Imagina, morreu o ferruz, por quê? Segurou o cocô, né? É. Morreu de fezes? Que isso. Então, você vive do samba, é maravilhoso. Agora, eu tenho curiosidade para saber sobre as coisas que vocês fazem aos bastidores. Tipo? Tipo um checklist que eu vou chamar agora, do nada? Ai, Jesus. Esse é o quadro Checa Samba! Vocês tomam cerveja quarta-feira antes do almoço? Antes do café da manhã também, a gente toma. É mesmo? Tem erro, não. Almoço é tarde demais já para beber. E aí, se não começou até o almoço, é melhor não beber. Todo dia você bebe? Não. Todo bebo é o dia. Você chama qualquer um de parça? Não. Só não chama aquele? O? Jorge Mercilo! Usar camisa de botão e bermuda não importa o dia. Você faz sul, faz sol. Então, você tem camisa de bermuda. Tirando hoje, você está maravilhoso. Cara, essa roupa não é minha não, tá? Eu aluguei para vir aqui, porque eu não tenho uma dessa. Eu não tenho uma desse nível. Eu sou muito bermuda e tal. Caralho, esse relógio paga o IPTU da minha família inteira. Isso aí é... Isso aí é o quê? Isso é brilhante? É. Brilhante? É. Chamou Amsterdã essa pedra aqui. Amsterdã me lembra tanto de história boa. Não posso contar não, porque ela vai ficar puto. Mas tinha uma mulher lá, aí eu fiquei assistindo. Mas você... Que ela dá vitrine? A Globo paga mal pra caralho, né? O cara tem um relógio de Amsterdã, porcelana. Caralho, aqui não. Aqui ano que vem, quando for ao ar, a gente não tem mais a contratada aqui, né? A chamada final de junho é só o Tony Ramos, assim, dançando sozinho, fazendo TikTok. Você tem essa mania? É verdade. Vocês têm mania? Você manda um leleleô quando esquece a letra e joga pra galera? Só vocês. Eu sou o rei do só vocês. Já esqueceu a letra? Eu tenho esquecido atualmente, cara. Ultimamente. Será, né, Amsterdã? Não vou te contar. Já repassou aquele meme do periclito? Claro. Já deu uma lambidinha no salgadinho pra ver se é salgado mesmo? Aonde? Na cabeça? Você nem quer salgadinho? Sim. Você já viu alguma imagem no joelho da Graciane Barbosa? Não, que... De inscrição, despedido, sei lá. Eu nem fico olhando o joelho dela. Você já viu uma bola do Belo pular pra fora e falou Nossa, que bela bola, Belo. Já entrou num esquema de pirâmide de famosa e perdeu 500 mil junto com o Juliana Paes? Jamais, jamais. Já pediu coisa escrota pro camarim? Só pra testar? Quero pônei. Cadê meu pônei? Não, nunca pedi não. Mas o meu camarim, ele é engraçadinho, cara. É um camarim meio infantil, assim. Tem... Eu não posso te falar como é que chama aquele... Leite fermentado. Também. Leite fermentado. Achocolatado. Biscoitinho recheado. Bombom. Os caras perguntam se minhas filhas vão pra todos os shows, porque a camarim é muito infantil. E eu gosto, eu como tudo isso. Quer dizer, hoje em dia eu cheiro mais as coisas do que como, né? Porque se eu comer isso tudo... Você tá se comprometendo. Eu sinto o cheiro da... Sim. Tá. Do chocolate. Ajudou a edição. Deu uma olhada junto aqui. Tá arrepreendido. Tá, no nome de Jesus. Já encontrou algum fã escondido em quarto de hotel? Já encontrei. No sul já aconteceu uma vez, acho que foi em Santa Cruz do Sul. A gente chegou. A sorte é que sempre tem essa coisa do produtor entrar primeiro, né? Eu só escutei ele falando, que é isso? E já era uma menina lá embaixo da cama e tal. A gente pediu que ela se retirasse. Não, gente, eu vou educar muito bem minha filha. Clara Maria. Eu errei o nome da minha filha. Só pra gente ver aqui o livro da solidariedade. Qual o lugar mais inusitado que você pediu um autógrafo pra você? Na bunda. É mesmo? E virou tatuagem. E a menina foi... Cara, ter o nome no cu de alguém é foda. É verdade, é uma menina de Brasília. Então ela pôs o ferrugem, né? Exatamente.